A apreensão aconteceu no final da tarde desta quarta-feira no bairro Vila Romana. A polícia militar chegou até os suspeitos através de uma denúncia anônima informando que dois elementos estariam perambulando pelo bairro em uma bicicleta carregando uma televisão. Rapidamente a gente se aproximou do local e ao presenciarem a movimentação de viaturas eles abandonaram a TV, uma construção e empreenderam fuga do local. Logo a seguir eles retornaram para buscar a TV onde eles haviam deixado e foram abordados pelas viaturas. E aí a gente realizou uma entrevista em separado com eles e eles confessaram que haviam realizado um furto em uma residência ali no bairro Vila Romana. Aliás, quebrando, né? Quebrando entre aspas uma janela. Apesar de terem confessado o crime, os dois suspeitos são menores de idade. O que, segundo o tenente, garante a eles a certeza da impunidade diante do fato. Infelizmente o menor acaba não sofrendo sanções punitivas que vão trazer à sociedade a sensação de segurança que a gente espera. Infelizmente nós como operadores de segurança pública temos que simplesmente aplicar a lei. Mas se aplicar a lei é incansavelmente, todo dia. Então por isso tem que estar sempre ligando para a gente. Uma situação diferente, uma situação um tanto quanto suspeita pode ligar para a gente. A polícia militar trabalha todo dia, 24 horas e é uma das poucas instituições que nunca param. Quando a polícia apreendeu os menores a proprietária da casa ainda nem sabia que havia sido vítima dos marginais. A televisão recuperada já está na delegacia de polícia.